Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção Kayak Feminino da Natura E aqui é um kit com as miniaturas de 25ml, certo? Um presente maravilhoso Aí, né, pro dia das mães, dia dos namorados, amigas, aniversários, natal, então Pra qualquer ocasião, né? Vou mostrar aqui pra vocês as lindas miniaturas Vem nessa caixa aqui, maravilhosa, eles os três vêm embaladinhos É o Aero, o tradicional, né, que é o clássico E o Aventura, gente, maravilhoso esse kit Aqui tem falando de cada uma, fragrância Amei E aqui só tô mostrando pra vocês, certo? Pessoal, eu tirei aqui da caixinha, ó, pra vocês verem o tamanho É bom pra levar na bolsa, né? Maravilhoso esse kit Gente, gostei muito E eu abri, gente, porque foi uma pessoa da minha família que comprou, né? Porque é chato, né? Você, uma pessoa comprar um cliente e você entregar com a caixinha aberta, né? Tem gente que quer saber o tamanzinho, né? Então eu tô mostrando aqui pra vocês Maravilhoso, gente E também tá um preço muito bom, certo? Vou mostrar aqui do outro lado, ó Que tem falando de cada um Aromático moderado O clássico é cítrico moderado E o aventura floral moderado Maravilhoso, gente Não se arrepende você comprando esse kit E olha o que vem, assim, os detalhes na caixa, ó Muito lindo Então, pessoal, o vídeo é só pra mostrar pra vocês Esse kit da Natura Se vocês gostarem Clique em gostei Compartilhe Inscreva-se no canal Se você não é inscrito E clique no sininho pra você obter as notificações aí dos vídeos que eu postar Então, meus amores, até o próximo vídeo Tchau, tchau